A minha vida estava sem sentido Precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido É que um aspecto mudava o meu coração Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia Não ter você é minha alienação Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho fica tão bem em você Espero que você abra uma recessão Pela propriedade privada do seu coração Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho fica tão bem em você